No ginásio da Neva, o Cascavel saiu na frente quando Gustavinho encontrou Gessé para chutar forte e fazer 1x0 em cima do Marreco. Depois o goleiro Matheus lançou, a defesa do Marreco parou e Jorginho fez o segundo, 2x0 Cascavel. Ainda no primeiro tempo, falta para Serpente. Carioca para Tales, bater firme, 3x0. Na volta do intervalo, escapada de Natan pela direita e passe para Gessé, mandar para o gol, 4x0 Cascavel. O gol de honra do Marreco veio no pênalti, cobrado por Ceará, 4x1. E quando o Marreco tentou com o goleiro Linha, Tales de longe fechou o jogo. Cascavel 5, Marreco 1. O Cascavel está em segundo no grupo B, o Marreco 4 no grupo A.